Primeiramente, falar do requerimento que acabou de ser lido aqui, de nossa autoria, o requerimento 286, que é para ter informações do nosso executivo, urgente, inclusive, informação urgente, acerca do não pagamento do triênio da categoria na última sexta-feira. A informação que nós obtivemos do RH, da Prefeitura, é que o triênio foi calculado junto com o valor pago em complemento ao mínimo e agora que tem sistema, foi gerado um crédito para o município e este fez um desconto desse suposto crédito. Ocorre que não sabemos ainda se este crédito é realmente devido. O pior, foi descontado sem que a categoria soubesse e de forma abrupta, de uma vez só, não lhes dando a oportunidade de saber previamente que existia ou que seria descontado e como seria descontado. A gente precisa dessas informações porque a categoria saiu no prejuízo. E, vereador Alain, a gente fica pensando no seguinte, ontem eu fui no mercado e eu me espantei quando eu vi uma bandeja de peito de frango congelado, 25 reais. Agora, imagina essas famílias com desconto, talvez, eu não sei, devido e sem nenhum tipo de aviso prévio. Então, a gente precisa saber essas informações. A gente não pode ficar cometendo essas injustiças. A gente sabe que essa situação não vem de agora. Essa situação foi criada pelo governo anterior, infelizmente. Mais um desatino, um escorrego do governo anterior, como sempre, não é, vereador Amaro? Mas que, por causa de um sistema, foi descontado agora de uma vez só, trazendo prejuízo a esses funcionários. Então, a gente pede, de forma urgente, inclusive, o nosso jurídico vai entrar em reunião agora com o secretário Ari, para poder entender e tentar reaver essa questão para que os nobres funcionários não saiam desse prejuízo. E aí